Oi, eu sou Arley Oliveira da PlayCode e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as linguagens de programação que eu já usei e você finalmente vai saber qual a minha linguagem preferida. Primeiro eu vou rapidamente falar sobre todas as linguagens que eu já usei e no final do vídeo você vai saber qual é a minha linguagem de programação preferida. O Batch não é uma linguagem de programação completa, mas foi o primeiro contato que eu tive com código, isso vários anos antes da faculdade. Pra te falar a verdade, eu só descobri anos depois que aqueles scripts que eu escrevia pra fazer backup eram pequenos programas. Aprendi lógica de programação usando o Pascal na faculdade. O professor ensinou apenas os comandos mais simples, criando programas para serem usados na linha de comando mesmo. Mas fuçando o código com amigos, chegamos a conseguir criar pequenas interfaces gráficas para a entrada de dados. Se você nunca ouviu falar do Pascal, provavelmente já ouviu falar do Delphi, que foi criado com uma evolução do Pascal, chamada Objective Pascal. Eu aprendi o Java na faculdade também. Ele foi ensinado na mesma disciplina de orientação a objetos. E sem dúvidas foi o maior terror pra maioria dos alunos. Pra você ter uma ideia da situação, todas as provas eram feitas no papel. Isso mesmo, 4 ou 5 folhas de código escritas à mão no lápis. Existiam os trabalhos práticos também, que envolviam o desenvolvimento de interface usando a biblioteca Swing. Me lembro que meu grupo deixou pra terminar o trabalho final nas últimas horas. Essa foi a primeira vez que eu virei à noite programando, pra darmos conta de apresentar o trabalho no sábado de manhã. Aprendi o VBScript porque fazia estágio em uma empresa de tecnologia. Lá eu trabalhava com manutenção de computadores, mas sabia que existia um departamento de desenvolvimento de software que usava o VBScript com o ASP 3.0. Eu consegui aprender o tal do ASP lendo um livro que se chamava Aprenda ASP em 24 horas. Depois que aprendi o básico, eu consegui ter acesso ao banco de dados da empresa e criar pequenos relatórios pro departamento onde eu trabalhava. Na primeira vaga que apareceu, eu fui chamado pra trabalhar com a equipe de desenvolvimento de software. Sem dúvida, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Só aprendi o PHP porque uma das disciplinas da faculdade deu uma pequena introdução ao PHP e passaram um trabalho prático pra gente fazer. Lembro que aprendi o PHP muito rápido, pois já tinha experiência com o ASP que é muito parecido. Só mudava a sintaxe do código mesmo. Cheguei a ajudar vários colegas pra conseguirem entregar esse trabalho. Depois disso, continuei usando o PHP, prestando serviços como freelancer depois do expediente. Depois de trabalhar muito tempo com o ASP 3.0, foi uma evolução natural migrar para o ASP.NET, a nova tecnologia de desenvolvimento web da Microsoft. Só que ao invés de usar o VBScript, o ASP.NET usava a linguagem C Sharp. Até hoje, considero o C Sharp uma das melhores linguagens de programação. Melhor até que o Java. Usei o Python quando eu desenvolvia pra uma plataforma chamada ZOOP, que tinha um gerenciador de conteúdo chamado Plony. Confesso que detestava o ZOOP Plony, mas o Python era legal. Não cheguei a me aprofundar muito no Python, pois fiquei pouco tempo nesse projeto. O Ruby foi a primeira linguagem de programação que eu realmente escolhi aprender. Diferente de todas as outras que eu aprendi por causa da faculdade ou por causa dos empregos. O Ruby tem uma sintaxe muito simples, parecida com o Python. Ela foi criada por um japonês chamado Yukihiro Matsumoto, mais conhecido como Mets. O Ruby ficou muito famoso depois do surgimento do framework Ruby on Rails, que trouxe uma produtividade incrível para os desenvolvedores web. O JavaScript sempre foi uma linguagem coadjuvante, que eu sempre usei com outras linguagens web como o ASP, o PHP, Ruby e o Python. No início, ela era usada apenas pra pequenas validações de interface. Se um campo tem uma máscara de CPF ou mostra uma mensagem de campo inválido, com certeza tem um JavaScript por trás. O JavaScript começou a ser mais valorizado quando surgiu o AJAX, uma tecnologia para criar interfaces mais rápidas e interativas. O principal case de aplicação rica daquela época era o Gmail. O JavaScript sempre teve muitos problemas de incompatibilidades com navegadores, e isso melhorou muito depois do surgimento da biblioteca jQuery, que acabei me especializando e trabalhando muito tempo com ela. Como você pode ter visto, eu já trabalhei com muitas linguagens de programação diferentes. Se eu for considerar horas que passei programando, as linguagens que tenho mais experiência são o VBScript no ASP 3.0, o PHP, JavaScript e o Ruby. Considerando que o ASP 3.0 foi descontinuado e deve fazer mais de 10 anos que eu não uso, ele pode ser desconsiderado desse grupo. Então sobram o PHP, o JavaScript e o Ruby. Apesar de eu ainda usar o PHP e ser uma linguagem muito útil pra web, eu particularmente não gosto da sintaxe. E mesmo programando com ele durante anos, ainda acho muito esquisito. De qualquer forma, pra quem está iniciando a carreira, o PHP sem dúvida a linguagem que eu indico. Pois a demanda por programadores é alta e existem várias possibilidades de se ganhar dinheiro com o PHP. Entre o JavaScript e o Ruby, sem dúvida nenhuma, o Ruby é a linguagem que tem a sintaxe mais simples e divertida de usar. Mas como sintaxe bonita não pode ser o único critério pra escolha de uma linguagem, tenho que dizer que minha linguagem de programação preferida ainda é o JavaScript. Apesar de ser uma linguagem antiga, o JavaScript está em constante evolução. Já faz algum tempo que ela não é mais uma linguagem só de interface. É possível criar aplicações completas com o JavaScript, inclusive rodando em um servidor, usando o Node.js, por exemplo. Além disso, hoje em dia é possível usar o JavaScript pra automação, desenvolvimento de aplicativos, Android, iPhone, linha de comando e até desktop. É uma linguagem que eu estou postando todas as minhas fichas, e ainda continuo usando e estudando muito. Em breve, vou trazer muito conteúdo sobre o JavaScript aqui no canal. Aguardem! Bem, é isso aí! Não se esqueça de deixar um comentário me falando qual a sua linguagem preferida, e o porquê, tá ok? Grande abraço e tchau!